E galera, finalmente o novo Galaxy M53, sucessor do Galaxy M52, que a gente já fez muito vídeo no canal, acaba de ser anunciado pela Samsung. É um lançamento tão quente que nem saiu ainda o preço oficial e em quais mercados estarão disponíveis. Só que a qualquer momento vocês vão ver eles disponíveis, aqui no Brasil principalmente, né? Então fica de olho no nosso grupo de ofertas e inclusive segue lá o nosso novo projeto no TikTok, Instagram e também no Telegram. Os caçadores de ofertas, acessa lá, tá sensacional e ajuda a gente a chegar lá nos primeiros mil seguidores no TikTok. Eu vou deixar o link aqui, dá essa grande força pra gente, tá galera? Inclusive, quando ele for lançado, vocês vão receber em primeira mão os links quando ele estiver com preço bacana. E claro, o canal também vai fazer unboxing dele e review muito em breve. E uma grande mudança que teve do M52 5G para o M53 5G é o fato da câmera agora ser de 108 megapixels. Olha que isso é bem vantajoso. Mudou também alguns pequenos detalhes que eu conto pra vocês após a vinheta aqui no canal. Então roda aí, deixa o likezão, não se esquece e bora lá. E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Pois é, a Samsung aí anunciou de forma global, eu até achei super estranho, né? Provavelmente deve ser por conta da quantidade de vazamentos que teve sobre o produto. E aí ela, rapaz, bora logo soltar as informações do bicho. E anunciou agora oficialmente o Galaxy M53 5G. Na minha opinião, assim, logo de cara, a minha reação desse lançamento, a página é muito boa não, galera. Eu achei que a Samsung ia seguir aquela mesma ideia que ela tinha no seu smartphone, que eu acho que foi um dos que mais fez sucesso no Brasil aqui, que foi o Galaxy M51. Galera, até hoje minha irmã tem esse aparelho e é inacreditável a bateria dele. Um aparelho que dura 3 dias praticamente, se você for um usuário bem comum, não for tão exigente, é absurdo, cara, né? Com a bateria de 7.000 mAh. E aí ela lançou o M62 com essa mesma quantidade, só que ela lançou o M52 com 5.000. E agora, pasmem, o M53 também vem com 5.000 mAh de bateria. O carregamento permaneceu o mesmo. Então a única diferença que vai ter do M52 5G para o M53 5G, pelo menos, eu estava até analisando aqui as fotos e tal, tentando entender direito se ele tinha alguma vantagem massa. Mas, galera, é basicamente isso. O aparelho vem agora com um sensor de 108 megapixels, uma geração da Samsung nova, né, no mercado, que eu acho que vocês já devem ter até visto em alguns aparelhos da Xiaomi, no Redmi Note 11 Pro, né, tem esse sensor de 108 megapixels. E também a novidade é o fato de ele ter um processador da MediaTek da série Dimens, né, o Dimens 900. Então muita gente pode achar ruim e muita gente pode achar melhor, porque, na verdade, para quem não sabe, ele tem um pouquinho mais de desempenho em processamento de jogos que o Snapdragon 778. Mas eu vou falar uma coisa séria para vocês, bicho. Nos meus conhecimentos práticos e técnicos e visualizando tudo aí desse mercado, se eu comparo o MediaTek 900, Dimens 900, com o Snapdragon 778, o 778 ainda vai ser melhor, né, por conta de como ele é projetado, as CPUs que ele possui. Talvez só a GPU desse processador da MediaTek seja um pouquinho melhor. Se você juntar todos os pontos de vantagens de um processador Snapdragon, né, em relação à bateria, em relação a pós-processamento de imagem, em ele suportar uma boa qualidade de vídeo e fotografia, o Snapdragon é bem mais vantajoso. Rapaz, sério, o que está acontecendo, né, galera? Vocês já perceberam como as empresas estão dando tiro no pé, né? Vocês veem a Xiaomi, a Xiaomi estava bombando muito o lançamento top, aí veio com uma carrada de processador já meia boca, que a gente não sente upgrade, né? Ó, dava para a própria Samsung ter colocado nesse aparelho aí, ao invés de um processador MediaTek Dimensity, da série Dimensity, né, o 900, poderia ter colocado um Snapdragon 860, do um Poco X3 Pro, que fez tanto sucesso aqui e no mundo afora. E esse aparelho, galera, naturalmente não tem nem diferença em novidades. Ó, ele também vai continuar gravando em 4K na câmera traseira, né, na câmera frontal, na câmera wide é uma novidade, né, gravar em 4K. E, galera, é basicamente isso. Teve o update de Bluetooth também, que agora é 5.2. E é isso, não tem muita novidade não, galera. O que vocês acharam desse lançamento? Eu não gostei muito. Para falar a verdade, pode ser que a Samsung, galera, vou até soltar a minha opinião, pode ser que esse ano a Samsung traga aquele hype que a gente teve ano passado na linha M, né, no M52, M32, M22. Esse hype que a gente tinha, sabendo que era uma linha melhor, agora, naturalmente, a linha A vai ser melhor. Vocês estão vendo que os processadores do A73, A53 estão bem potentes, né, e o aparelho está bem acertadinho, tem IP67, tudo. Então, vamos ver como é que vai funcionar o mercado. Só sei que fica ligado no nosso canal, fica ligado no nosso novo projeto de promoções, né, para vocês ficarem acompanhando. Se inscreve aí, deixa o likezão, não se esquece, e comenta a tua opinião. Você acha que a Samsung deu um tiro no pé com esse lançamento? Eu achei estranho, e agora eu quero saber a opinião de vocês. Valeu, galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto, tchau, tchau, fui, é nóis.